Amanhã é dia da Maratona de Valência. Moufará desiste da Maratona e volta para os 10 mil metros em Tóquio. Olha só o que chegou, já está aqui na minha mão, vai ser começado a despachar dessa semana o livro, sem coisa que todo corredor deveria saber. Vamos para a guitarra. Não, você tem que falar, está começando mais um Corrida no Ar, vai. Está começando mais um Corrida no Ar? News! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Estou aqui em Jundiaí na pista de atletismo. Estou aqui com o meu amigo Leonardo Rani. Se você não segue o Leonardo Rani no Instagram, como é que é o Instagram aí? Leonardo Rani. Aquela moça que apareceu fazendo news, quem é aquela moça, Léo? Alice Uri. Segue a Alice também lá no Instagram, tem um canal do YouTube também, Léo. Segue o canal, vou deixar o link em algum lugar aqui, também na descrição, certo, Léo? Certo, certo. Léo, então quer dizer que amanhã tem a maratona lá de Valência, né? Uma maratona que está crescendo em importância cada ano. O ano passado quase 20 mil corredores só nos 42 quilômetros, impressionante, né? Sim, esse ano um field fortíssimo. O nível da prova aumentando bastante, eles querendo colocar ela no cenário mundial mesmo, né? Com grandes marcas, buscando recordes. O recorde agora está um pouquinho mais difícil de buscar. Está mais difícil, cada vez mais difícil. Mas eles querem colocar a prova entre os melhores tempos, né? Eu diria que essa prova está ganhando em importância. A importância é que a maratona de Foucoca já teve. Verdade, verdade. Foucoca fechava o ano com a prova mais importante. Agora não, agora vamos esperar Valência. Porque, por exemplo, tem 10 caras com tempos abaixo de 12,6 nessa prova. E agora também a novidade do Joshua querendo quebrar o recorde dos 10K, né? Também, né? Vai ter uma prova paralela de 10 quilômetros com a chance aí de quebra de recorde mundial dos 10 quilômetros. Será que rola? Você acha? Buscando 26 e 43, é 26 e 44 o recorde. Leonardo, o meu chará. O seu lado é o Leonardo. O Leonardo comum. Ele é comum. Leonardo comum. Eu sou o comum. Ele é o comum. Ó, então vamos ver quem... Peraí, eu vou colocar meus óculos que eu preciso enxergar direito. A gente pegou aqui o Field, né? Da prova. Tem uns caras bons, né? A primeira coisa que a gente se assustou, a gente descobri que o Tsegai Kebed tem 32 anos. Apenas 32 anos. Um cara que teve uma carreira sensacional na era, que o pessoal chama, na era antes do Kipchoge. Verdade. Ele foi medalhista em Pequim em 2008, né? Um baixinho, assim, ele teve um ano, eu não lembro exatamente o ano da Maratona de Londres, que ele teve uma vitória de Alan Prost. Verdade, verdade. Que todo mundo foi quebrando e ele ganhou a prova. Porque todo mundo quebrou e ele, sobrou pra mim e eu vou ganhar. Mas é mais ou menos isso, 2010, 2011, por aí, essa época. Tremendo corredor, tem uma chegada fantástica dele com o Samuel Angiro em Chicago, a última prova do Angiro. Linda, é linda. Uma das chegadas que eu mais gosto. Exatamente. Eu vou deixar o link pra essa chegada, é maravilhosa, né? Que é uma disputa sensacional, foi no último quilômetro. Um vai, depois o outro vai, meio sensacional. E tanto que o Angiro chega vomitando. Sim, sim. Tava calor também no dia, e os dois disputando. Linda, linda, vale a pena assistir. Quem você acha que vai ganhar? Tem o Gaiadoulo. O Gaiadoulo que apareceu uma vez. Nossa, peraí, minha mulher tá ligando. Peraí, mulher, não posso atender agora. Ok. O Erpasanegaça, você acha que leva? Ele tem o tempo mais forte do field. Tem duas, três, quarenta. E é uma marca recente, né? Eu acho que tem grandes chances. Eu acho que é um dos principais nomes, com certeza. O Gaiadoulo, né? Tem duas, três, quarenta e seis. É um cara que fez aquele Tempasso em Berlim. Peraí, não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, vou atender minha mulher só um instante. A few moments later. O Gaiadoulo nunca mais teve um resultado bom depois daquela prova, certo? Certo. O Leo Geberselassi. Esse é meu amigo. É seu amigo, né? É o Leo. É o Leo, né? E esse é o vencedor de Valência no ano passado. E venceu a São Silvestre aqui no Brasil também. Cara, bom. Bom. O Gaiadoulo já falamos deles. Ah, então, tem o Sandermon, que vai querer bater o recorde europeu, né? É o ex-recordista europeu, né? Ex-recordista europeu, quem tirou o recorde dele foi o famoso cara chamado Mohamed Fara. Mohamed. Mohamed Fara tirou o recorde dele e agora ele vai ver se ele consegue quebrar o recorde. Certo? Será que rola? É, ele correu, se eu não me engano, uma hora na meia recentemente. Isso, ele tá se recuperando de uma lesão no sacrileco, sabe aquela coisa? Eu não sei direito nem onde é isso aí, mas é no sacrileco. Ele teve uma lesão dessa e recuperou, parece que tá bem. Vamos ver. Ele treinou no Quênia. Quer dizer, não, ele treinou no Quênia pra fazer aquele tempo de fukoko no ano passado. Então, mas eu vi ele correr uma meia recente, assim, bem forte, pra uma hora. Pra uma hora, é bom. Pra uma hora. Então, dá margem pra correr isso na maratona. Entre as mulheres, você acha que a Vivian cheiro é a minha favorita? É a favorita disparada. Ela ganhou a Londres no ano passado. Eu acho que fica com ela nesse título. Tempa ninguém, né? Eu acho que... A Viva, desculpa, a Rosa Derege, né? Ela ganhou Dubai no ano passado, né? É, é uma atleta atual boa também. É porque você tem três atletas com abaixo de 12,20 com o tempo final. Tem a Birhama de Baba também, né? Que é do clã. Verdade, verdade. Ganhou o Tóquio no ano passado. Tem a Prisca, que é uma veterana. Veterana, ganhou a São Silvestre já, uma vez. Corre com os pés pra lá e pra cá. Já ganhou Nova York. Que Londres eu não lembro. Nova York eu tenho certeza que ela já ganhou. Sabe quem tem um cachorro chamado Prisca Egipto? Nosso amigo o Acerola. Caramba, certo? O cachorro deixou uma Prisca Egipto. Que legal. O outro, o macho é a Hayley. É verdade, é verdade. Bom, e a gente acha que vai dar o recorde então, ou não? Dos 10. Dos 10? É bem possível. O Joshua correu recentemente 26 e 48 na pista em Doha. Com bastante calor, então não era um clima favorável. Então, pelo menos, teoricamente, tem condições de correr, de bater essa marca. Se você tá ansioso com essa prova aí, tem um link de transmissão online que vai rolar. Eu vou deixar aqui na descrição, você pode assistir essa prova amanhã. Eu ainda não sei direito o horário, eu sou ruim de pegar essas coisas de horário da prova. Mas deve ser umas de madrugada aqui no Brasil, né? Eu também não sei. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição, você olha aí, tá? Agora a gente falou do Sandrimon, né? Falou de Mofara e o Mofara anunciou no canal do YouTube dele que vai correr os 10 mil metros nas Olimpíadas de Tóquio e tá deixando a maratona. Cara, é até interessante, né? Porque não é o que acontece normalmente, é o contrário, né? Os caras saem da pista, vão pra maratona e aí terminam a carreira. Você acha que ele fez isso porque ele não conseguiu ser dominante na maratona como ele imaginava que seria? Ah, cara, eu acho que sim. Acho que ele queria muito uma medalha olímpica na maratona. E o páreo tá bem duro pra ele, tá bem difícil. Depois dos tempos que tem acontecido aí, a galera correndo super rápido. Um monte de cara correndo pra 2 e 3, 2 e 4, 2 e 2. Eles são do oitavo colocado, enxergado. E os de 2 e 1 ainda, né? Então acho que ficou bem difícil. Que nem essa Bekele. Parece que tem duas medalhas garantidas. Que nem essa Bekele. Sim, então pra ele buscar uma medalha ficou bem difícil. Eu acho que foi a alternativa aí que ele teve pra aumentar as chances dele. Mas cara, ele vai ter 37 anos no ano que vem. Ele vai ter 37 anos. Vai ser o cara... Ele já tinha sido o vencedor, o medalha de ouro mais velho da história quando ele ganhou no Rio de Janeiro, os 10 mil metros, né? Quando ele fez o double, né? Sim, sim. 5 e 10, 5 e 10 duas vezes, né? E agora ele vai com 37 anos. Você acha que ele tem chance? Cara, tá difícil. Agora os caras estão bem mais fortes do que ele quer. Geração mais nova, nego mais novo. E a geração é mais forte do que ele disputou. Ah, inclusive o Joshua que vai tentar bater o recorde amanhã. E vai ter o Quechel já na prova também. Sim, sim. Então tá forte. Qualquer lugar que ele for, estará difícil. Vai ser muito difícil. A última fase que ele disputou, ele ganhou muito em cima da risca. Sim, sim. De um desses caras, tem a foto famosa, um cara caindo. Foi no photo finish, quatro caras disputando, né? Exato, eu vou falando quase, quase perdi. Foi bonita, foi bonita. Vamos ver, ele acha que ele ainda tem velocidade, mas eu acho que ele percebeu, não dá maratona. É, eu acho que... Eu acho que ele vai entrar para os anais ali, assim como a outra britânica que nunca conseguiu ser bem sucedida na maratona nas olimpíadas, a Paula Redcliffe jamais ganhou uma medalha na maratona. Na verdade, era a melhor da época, mas não conseguiu. Mesma coisa para o Mofara, o melhor, tem recorde inglês, recorde britânico, recorde europeu, mas mesmo assim, desistiu de ter conseguido uma medalha na maratona. É triste, é triste. É triste, é triste, mas faz parte. Eu acho que ele ainda está na ressaca do Nike Oregon Project, né? Do Salazar. Os ingleses ficam muito em cima com esse tipo de coisa, né? É, eu acho que para todos, na verdade, pesou, né? O Galen... Galen Rupp. É, Galen parou em Chicago, né? Parou em Chicago, viu? Não vai disputar o Trials, perdeu a chance de Trials. É verdade. Só se correu outro agora, será? Realmente, é, não sei se tem alguma... Não tem, se dá tempo. Fica difícil, né? A Atlanta, né? Porque já é em fevereiro, né? Então, ele teria que correr uma agora e outra em fevereiro. Acho bem difícil. Ficou de fora. Acho que o Mofaro foi para a zona de conforto dele. Mesmo que talvez não seja mais tão confortável por causa da galera que está correndo lá, né, Léo? Mas talvez seja mais que a maratona. Se não, ele não teria escolhido, então... É, é verdade. Vamos torcer para vermos aquelas chegadas novamente. Pô, né? Dominando a prova, aquele sprint final. Uma loucura no espacial. Vai ser muito bom. Agora só para fechar o Corrido na News. Aqui, ó. Está na mão já o livro 100 coisas que todo corredor deveria saber. Eu achava que ia chegar na semana que vem, cara. Acabou chegando ontem. Isso aqui já é do Léo, né? Esse já é o meu. Obrigado. Vou escrever a dedicatória já para você, tá? Calma aí. Então, eu vou passar esse final de semana trabalhando para despachar os 200 primeiros livros. Eu tenho uma caixa separada. A primeira caixa que eu abriu, dos primeiros livros que eu tirei, já está separada. Que são os livros que eu vou entregar para as pessoas que compraram com antecedência pré-venda. Vai ter uma dedicatória especial. E os livros vão ser numerados. Então, na terça-feira, agora... Que dia que vai ser terça-feira? Eu sou ruim dia 2, 1, 2 mesmo. É 31? Bom, ó. Na terça-feira dessa semana... Vai ser terça-feira. É, na terça-feira eu vou voltar a fazer a venda online do livro pelo site. Vou deixar o link aqui, caso você já queira saber o link. Ainda não está disponível para compra, mas já tem o link. E eu devo levar, vou levar para a Pampulha para vender pessoalmente. Autografar para vocês lá na Pampulha. Que mais? Tem gente perguntando, Sérgio vai ter versão para o Kindle? Vai ter versão. Já tem versão para o Kindle. Está em pré-venda, porque o download é só a partir do dia 15 de janeiro. Mas você já pode adquirir. Vou deixar também aqui na descrição. Beleza? Beleza. Beleza? Link na descrição. Link na descrição. Léo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Corrido Nar News? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Obrigado a todos que assistiram. E... Isso aí. Valeu. O Léo estava fazendo um treino ridículo aqui de 7 tiros de mil. Fazendo uma média de 3x2, 3x2 e depois fez... Ah, ficou 3x3, 3x4. O último tiro eu fiz uma pressão. Até que fazer o mais forte, né, Léo? Pô, o cara fez uma live aqui. Queria fazer uma live. Ficou terminando uma treina. Tive que representar, né? Eu fiz a mesma coisa com a Alice. Também tem que fazer o mais forte dela. Verdade. É isso aí. Deu bom. Então, pessoal, muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Siga o Corrida No Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o canal. Você vai lá em padrim.com.br barra Corrida No Ar. Você vê lá como é que funciona. Você também pode ser membro. São 8 contos por mês e você já ajuda. E se você assistiu esse vídeo até agora... Muito obrigado e até a próxima. Fui. Valeu. Falou. Virou quanto, Léo? 3x3. É ridículo. Você é ridículo. Fechou quanto, Alice? 3x44. Você é ridículo. Não.